E eu olho assim, olhando as eleições, eu fiquei hoje de manhã vendo as postagens da Simone Tebbit. Que a Simone Tebbit, essa era do Centro-Oeste. Você é um cara corajoso. É, eu tento, cara. Tem que fazer isso. Tem que fazer. E assim, porra, vou ver os tweets da Simone Tebbit, né? Que ela tá com as toalhas com a cara de Simone Tebbit. E aí eu fui ver, cara. Comendo pastel? Foi o pior, foi assim, foi o menos pior do... Ela tá defendendo aquela Djamila, indicando o livro de Djamila, não sei o quê. Ela tá falando assim, olha, precisamos enfrentar o racismo estrutural. Pô, ela vem de uma família de oligarca, lá do agro... Sabe, lá do Centro-Oeste. Agora ela é do racismo estrutural, é feminista. Tomar no cu, sabe? O que eu quero dizer assim, muito disso... Você pega uma Simone Tebbit, que é só uma mulher meio burra. Tá ligado? Ela é uma tiazona política lá e tal. Não tem muito a agregar. A Simone Tebbit começa a repetir essas bostas. E ela nem sabe o que ela tá falando. Esse discurso é tão poderoso, o discurso do... Politicamente correto, mas dessa cultura woke aí e tal. Que ele contamina a gente que nem sabe o que tá falando. E aí eu te pergunto... Mas é um capital, né? Isso dá capital. Isso dá... Isso dá... É como as marcas têm feito hoje. Tem uma demanda... Cara, a marca... Você tem acompanhado. Muitas marcas têm aderido a essa forma de pensamento. Mas assim, a hora que não tiver mais fama isso, a marca abandona. Mas você acha que... Então, essa é sempre a pergunta que eu faço pro Ricardo, faço pro Martim. Você acha que isso é duradouro ou que isso é passageiro? Tudo no mundo é passageiro. Tudo bem, mas nas próximas décadas. Não, não. Cara, isso tende a se esgotar. É um momento que a gente tá vivendo. Eu acho que não. Cara, o Império Romano caiu. O Império Persa caiu. Nada dessas coisas próximas décadas. Eu acho que não, Martim. Martim. Obrigado, cara. Você é comparado ao Martim. Eu acho que... Desculpa. Vamos lá. Não, Martim é meu amigo. Faço questão. Assim, as próximas décadas, sem dúvida, vai permanecer. Vai vir forte. A gente não pode ficar negligenciando. De fato. Porque faz parte de toda uma agenda internacional. E a gente não tá falando de algo regional. É algo que tem uma agenda internacional. De mudança nas estruturas de pensamento da cultura. Enfim. Agora, cara, também a gente não pode se escandalizar com isso. A gente tem que combater o bom combate. Sim. Então, não dá pra ficar... Assim, eu não me escandalizo. Eu acho só que a melhor forma de pensar... Não sei se... Assim, eu gosto demais do George Orwell. Revolução dos bichos. Eu tava falando isso agora há pouco com o Martim e com o Diogo, editor do nosso livro. Cara, você pega a Jamila, que você deu um bom exemplo. A Jamila faz propaganda pra que empresas, assim? Ela é uma figura que hoje faz propaganda. Acho que pra Prada, se eu não me engano. Ela faz grandes propagandas. A galera tem medo, né? Ela se encarnou naquela forma de fazer revolução, aderindo também à força do capital. Sim. Vamos falar do grande capital aqui. Pra usar uma expressão... Sim. Que faz parte dos críticos da cultura neoliberal. Cara, isso me lembra a Revolução dos bichos. Quando os porcos, né? Napoleão e todos aqueles porcos que fazem parte... Eles vão dizendo pro resto dos animais que, olha... Fiquem tranquilos. Aqui a gente tá fazendo a revolução. Mas eles tão deitando na cama de... Que não é mais a cama... Sim. Eles tão comendo a comida com o seu Smith lá da fazenda. Então a gente precisa de uma nova forma de ver... Denunciar esse identitarismo dentro de uma revolução dos bichos. Que não é mais aquele processo revolucionário antigo, clássico, tradicional. Da esquerda tradicional. Agora, cara... Todo movimento ideológico, ele tem um fim. Um fim dentro do corpo de pessoas e da cultura que o defende. Mas assim, isso é uma questão de geração, cara. Pô, posso discordar? Eu não tô vendo dessa maneira. Eu acho que isso é uma coisa que tá vindo pra ficar. Por conta da evolução da técnica. E de como a técnica, ela tá alterando... O modo de vida das pessoas a ponto de alterar o humano. Tudo bem, a técnica tem um poder de transformação cognitiva, mental. Eu concordo. E existe um progresso da técnica que ele é imparável. E o progresso técnico, ele acho que é uma constante. A gente vai lidar com uma coisa que vai ser constante. Ele não vai parar. Tudo bem. Assim, eu até concordo contigo nesse sentido. É que eu já parto do pressuposto pessimista. Você parece que vê uma possibilidade de otimismo, mas... É, é. É que pra mim sempre é pessimismo. É, um pouquinho assim, mas não muito. Sempre. Pra mim sempre a humanidade foi desse jeito. Não tem muita... Áreas de ouro, sabe? Não, não, não. Eu concordo. Eu tô contigo nisso. Porque eu acho que a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa dentro de uma esfera mais importante de todas, que é a constituição da esfera pública como uma esfera que você possa conversar, cara. Que você possa... Não possa ser dominado por essa cultura e subjugado por ela. O grande problema da política, Renan, cara, você sabe melhor do que eu que você tá nesse combate, é você criar justamente limites de domínio, cara. Eu não quero ser dominado por essa cultura. Como que você vai embarrar isso? É claro que você fala das big techs aí, controlando a tecnologia, né? É que tem muitos elementos novos. Por exemplo, hoje, o que a gente chama dessa cultura woke, ou a gente pode chamar dessa nova esquerda de ponta, ela é profundamente ligada ao capital financeiro, ela é ligada a essas grandes corporações de tecnologia, e ela não tem vergonha disso. Essa é uma novidade. Você acha que ela tem um orgulho, assim? Ela tem um orgulho. A coisa se impõe... As pessoas aplaudem quando marcas trabalham junto, e as marcas e o marketing aderem à causa ideológica por vezes antes que militantes, sabe? É uma coisa muito louca. Eles são formadores de militância. A marca forma militância. O marketing, ele adere à causa política... Tipo, o marketing, o RH... Isso. É uma coisa de... Assim, eles são trendsetters políticos, inclusive. E essa amarração de capital em uma militância que, enfim, procura destruir certos modelos de vida. Não estou falando de modelos tradicionais. Não estou vindo com isso. Então, assim, você tem rupturas com modelos que eram normais há 15 anos atrás e hoje já não são. E a coisa está mudando em pouco tempo, sabe? Piadas que a gente fazia 20 anos atrás, a gente não pode fazer mais. Então, isso já é um problema... Pra mim, assim, você tocou num assunto que eu acho interessante. Mais do que desordenar certas culturas tradicionais ou instituições tradicionais, que a gente pode até discutir se isso é um problema ou não. Então, eu acho que o mais problemático, assim, a curto prazo, que eu acho que é o seu grande receio, sua preocupação, que também é a minha, é ser justamente proibido de falar certas coisas, mas não porque você está sendo proibido pelo outro, mas porque você se auto-proíbe. Você começa a se policiar, cara, eu não posso falar tal coisa. Sim, aqui no programa, a gente foi cancelado várias vezes esse ano e, assim, eu tenho que ficar me policiando pra falar certas coisas e é bizarro isso. É bem bizarro. Ou você pega humoristas, né? Você pega umas piadas do cacete planeta. Você pega... Você citou agora há pouco o Monarque. Aliás, queria agradecê-lo pessoalmente, que ele me convidou pra participar do programa dele. Mas pega o caso do Monarque. Cara, imagina o cara ficar se policiando a respeito de um debate que ele está tendo sobre liberdade de expressão. Vamos chamar o Popper. Se estiver sentado aqui, o Popper é bem claro no Sociedade Aberta e Seus Inimigos, naquela nota de Rádio da Pé, que você deve tentar convencer pelo argumento. Cara, você acha que o Monarque não viria alguém argumentar com ele ali? Cara, não é bem assim. Sim. Por que não? Quer dizer, ele não é o cara que tem uma constância na militância de instauração de um regime nazista. Mas imagina... Não tem... Assim, o histórico dele... Ele é o militante metódico. É, metódico. Você não vê... Assim, nenhuma pessoa que consiga pegar o histórico daquilo que foi o programa dele, o de vocês, consegue visualizar uma coerência de princípio ligado a um movimento nazista em que o cara, ao sentar na mesa com um cara como o Kim, uma moça como a Tabata, tomando uma ali, agiria daquela forma. Nenhuma nazista agiria daquela forma. Então, ele usou um exemplo, um caso limite, pra pensar a liberdade de expressão, a gente pode usar assim, um caso limite. Pegar um caso limite, qual que seria? A presença de um partido nazista. E aí, a galera... Essa preocupação que você tem com a cultura que você chama de woke, essa preocupação de se autopunir, de se autoflagelar, de se autofazer penitência. Olha, desculpa, desculpa ter falado isso. Isso eu acho problemático. Isso é... Eu acho até asqueroso, cara. Isso é pior pra mim do que você pensar na desconfiguração de certas instituições tradicionais. Isso é complicado. Porque sabe o que acontece? Você vira uma cultura que você fica preocupado com o que você vai falar numa reflexão. A gente tá aqui trocando ideia. Pô, eu não posso falar sobre isso, cara. Eu não posso falar sobre o quê, cara? Eu não posso falar sobre a vida privada de alguém. Eu não posso falar sobre a intimidade de uma pessoa. Eu não posso chamar alguém... Nerd. Sim. Qual uniar. Agora, cara, podemos discutir absolutamente qualquer coisa. O que não dá pra discutir, na verdade, é a falta de like dessa live, Renan. Eu tô muito ofendido com isso. É que sou eu. 500 likes. Cara, você chama um manca pessoa como eu pra participar? Não, o pessoal não tá dando like porque eu fiz um clickbait muito ruim por causa do Renan. E agora tá voltando. Agora melhorou. Então eu te pedi falar... Gente, três coisas. Primeiro assim, vocês estão assistindo agora a live, só que isso aqui vai ser depois publicado no Spotify e no Deezer e outras plataformas de podcast. É, a gente tá ficando chique. E tá bem, né? E tá bem. A gente ultrapassou ontem. E eu sei que isso é um crime contra a democracia brasileira. A gente passou a Vera Magalhães. Nós passamos a Vera Magalhães. Vera, me desculpe. Eu não sei que não sou um democrata. O Spotify não é democrata. É, o Spotify vai derrubar a gente. A gente cometeu esse crime contra a democracia. Nós estamos com mais audiência do que os seus dois podcasts, né? E o Roda Viva, porque... Ah, o Roda Viva, esse já não... Esse é Café com Leite. Café com Leite. Eu já não assisti, estamos jogando videogame ontem. Esse é Café com Leite. Então, assim, postem aqui F em respeito a Vera Magalhães. Sabe? F aqui. Mas eu vou pedir pra vocês que assistam... Vocês que assistem a gente no Spotify, vocês vão fazer uma missão comigo, tá? Vocês vão botar... Mandar uma posta a hashtag... SusDemocraciaVidas. Tirando uma foto de vocês com o fone ouvindo o podcast no Spotify. Me marca no Instagram, o Renan SandoCMBL, que eu vou dar RT em vocês. Vamos criar essa cultura e vamos subir. A gente estava lá pra trás. Somos pra décimo sexto, décimo terceiro. Já estamos indo pro top 10 dos podcasts do Brasil, tá? E assim... Aqui, na humildade, no sapatinho... Sandálias da humildade, lembra essa? Lembra, clássico. Humilhados. Razo. Derretinho. Agora que eu reparei, os caras escreveram raso... RasocraciaVidas. RasocraciaVidas. É... Não, é raso... É raso... É de estar raso, velho. É de estar raso. Olha, o negócio é o seguinte. Se você não der esse like, você é um mangina. Você é um escravoceta. Você é um blue pilado. Nem fale comigo, você não vai conseguir ninguém. Você vai ficar vendo pornografia a sua vida inteira. Você não vai conseguir uma mulher porque as mulheres não gostam de você. Elas gostam do Shed, do Alpha, do cara que dá o like, assim... O like provedor, o like de macho, o like de homem, bora!